Você sabe o que é economia solidária? É uma forma de produção, consumo e distribuição de riqueza para a valorização do ser humano e não apenas do lucro. Diversas políticas públicas federais têm foco na economia solidária. Uma delas foi a criação dos bancos solidários, instalados em comunidades carentes. Esses bancos usam uma moeda social que é aceita no comércio local e ajuda no crescimento de pequenos comerciantes. Quem explica é o secretário nacional de economia solidária do Ministério do Trabalho, Paul Singer. A moeda social circula no conjunto. Como o banco comunitário, ele é da associação de todos os moradores, o comércio local aceita a moeda social e dá desconto. Você paga menos. Resultado, é uma grande demanda pela moeda social. Hoje nós estamos difundindo esses bancos comunitários pelo Brasil inteiro, tem mais de 50 já, e agora temos filas de comunidades querendo o seu banco. A maior parte deles está no Ceará, onde as coisas começaram, mas tem um banco excelente chamado Banco Bem em Vitória, para um conjunto de bairros também pobres da cidade. Tem cinco bancos comunitários em São Paulo, resultado de uma parceria com o movimento de moradia e assim vai. Outra ação da economia solidária ocorre nos presídios. Segundo o secretário Paul Singer, hoje no Brasil, 90% dos presos têm baixa escolaridade e são pobres. Por isso, depois de cumprirem a pena, o risco de cometerem novos crimes é alto. Para reverter esse quadro, está sendo estimulado a criação de cooperativas entre os detentos, para que eles tenham uma fonte de renda quando deixarem a cadeia. Nos propusemos, e o Ministério da Justiça concordou, em fomentar o trabalho na cadeia, que qualifique o trabalhador e que permita com que ele se associando na cadeia em cooperativas, haja cooperativas de gente que foi fora da cadeia, de modo que ele sai já com o trabalho esperando por ele, de gente que ele conhece, com as quais ele tem confiança e assim por diante. Com isso, a reincidência deve ser muito menor. Obrigado.